O movimento na central do IPTU nesta sexta-feira foi pequeno. Em menos de cinco minutos, Sônia resolveu tudo e saiu grata pelos descontos. Vim aproveitar e achei muito bom. Vamos dar um descontinho bom, né? Um desconto muito bom, achei. O refis 100% saúde se estende apenas até o próximo dia 15, sem mais possibilidades de prorrogação. Para atender todos os clientes, vai acontecer aqui na central do IPTU, na rua Arthur Jorge, neste sábado, um plantão das 8 da manhã até as 13 e 30. Mas há outras formas para pagamento. Por exemplo, pelo site. É só acessar refis.campogrande.ms.gov.br ou então pelo telefone 4042 1320. Por esse e-mail você recebe o boleto por WhatsApp ou então por e-mail. O secretário de Finanças comenta que os descontos até o dia 15 são únicos. Um programa mais generoso de todas as edições, onde nós estamos oferecendo ao contribuinte 100% de desconto nos juros e na correção monetária, 2016, 2015, 2014 até. Então não paga nem a correção do período nesse momento, se você fizer o pagamento à vista. Quem não puder pagar à vista e quiser pagar em até seis vezes, paga com 75% de desconto nos juros e na correção. E por último, quem puder fazer o pagamento em 12 vezes, tem 30%. É importante lembrar que o IPTU deste ano não entra no programa. Pedro Pedrocian Neto ainda afirma que o valor arrecadado no Refis 100% Saúde bateu recorde. Até agora, nós recuperamos nessa edição do Refis 100% Saúde, cerca de R$ 78 milhões, que é um valor bastante expressivo e, na realidade, foi um recorde em relação ao Refis anterior. Nós temos aqui que comemorar esse resultado, uma vez que 100% desses recursos foram e estão sendo destinados para o enfrentamento da pandemia e das diversas despesas do Fundo Municipal de Saúde que é gerido pela SESOL.